O inverno vai chegar Na mudança de estação Tô aqui pensando nela E na vidraça da janela Vi seu vulto de mulher Vida minha, meu amor Sem você fiquei assim O verão já foi embora Voltei nem cuidar de mim Eu estou sozinho Pensando em você Pra enfeitar minha vida Vai ser bem melhor Amor não demore Que o frio já vem O inverno é tão longo Sem você, meu bem Tô aqui pensando nela E na vidraça da janela Vi seu vulto de mulher Vida minha, meu amor Sem você fiquei assim O verão já foi embora Voltei nem cuidar de mim Eu estou sozinho Pensando em você Sem você, meu bem Como uma planta que nasce Eu já vi tanta gente Que surgiu também assim Como as nuvens no espaço Que se formam E se acabam Sem ninguém saber porquê E hoje eu volto a mim mesmo E também nasci assim E no presente Eu espero Eu espero O sorriso de alguém Que nem sei quem é Ah, como vai ser bom Um motivo pra gente Se amar demais e mais Esse tempo não passa É sempre o mesmo Até o fim Com uma planta que nasce Eu já vi tanta gente Que surgiu também assim Como as nuvens no espaço Que se formam E se acabam Sem ninguém saber porquê E hoje eu volto a mim mesmo E também nasci assim E no presente Eu espero O sorriso de alguém Que nem sei quem é Ah, como vai ser bom Um motivo pra gente Se amar demais e mais Esse tempo não passa É sempre o mesmo Até o fim É sempre o mesmo Acordo cedo e já penso em você Não é segredo que eu quero te ver Meu coração Apaixonado Apaixonado Só quer saber De pensar nessa paixão Eu sei que ela é gente lá do sul Que é tão linda Que é tão linda E tem um carro azul Ah, como eu quero Essa danada Apaixonada E também pensando em mim É dia, é noite, é madrugada É só lendo É chuveiro Ou nada Meu coração Não quer mais resistir Mais solidão E agora eu quero É ser feliz Eu sei que ela é gente lá do sul Que é tão lendo Que é tão linda E tem um carro azul Ah, como eu quero Quero essa danada Quero essa danada Apaixonada E também pensando em mim É dia, é noite, é madrugada 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 É sol, é chuva, é elo, nada Meu coração Não quer mais resistir Vai mais solidão E agora eu quero É ser feliz É dia, é noite, é madrugada É sol, é chuva, é elo, nada Meu coração Não quer mais resistir Vai mais solidão E agora eu quero É ser feliz E agora eu quero Hoje eu acordo com o vento lá fora, batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito, batia muito forte uma saudade dela Lá fora o vento e o frio rigoroso, fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração, existe amor, existe solidão E o calor, de um grande amor, paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Lá fora o vento e o frio rigoroso, fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração, existe amor, existe solidão E o calor, de um grande amor, paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Toda vez que quebra a cara, corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo, vem parar em mim Chega, cansei deste jogo, tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Cansei de bater cabeça com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances Chega ao fim Chega ao fim Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo contrariando a mim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Hoje está fazendo um ano que eu perdi meu bem Não sei se é coincidência ou não Só sei que no bar que eu estou Ela está também Hoje estou decidido reconquistar meu amor Meu garçom amigo Entregue a carta pra ela Falar que eu tô sozinho Bebendo e chorando Com saudade dela Meu garçom amigo Vai procurar Os caminhos seus É, já deu Vai entender que seu amor não sou eu Não sou eu Trio da chinela Trio da chinela Os tops do baile Meu bem está tão triste Parece não gostar de mim Eu me sentindo tão mal Dando você assim Me tratando indiferente com o seu amor ausente Enfim Será que não está feliz? Abra o jogo agora Eu já tentei Eu já tentei que tô Eu já tentei que tô Tendo uma canção de amor Cadê você que me jurou Nunca me apadonar Cadê você, meu amor? Cadê você, vê se volta Só me restou o cachorro E o meu violão Foi o que ela me deu E o nosso juramento Diante de Deus Ela esqueceu Só me restou o cachorro E o meu violão Foi o que ela me deu Em nome de Somics Estúdio Gravando a galera E essa é pra bater no seu coração O vaqueiro também fala de amor E foi no Assunção que eu te conheci Você mordendo os lábios Olhando pra mim E vem logo na mente Que hoje vai ter desmantelo Você olhando pra mim E eu retribuí Depois de um certo tempo Te convidei pra sair Fomos conversar Sentados na mesa de um bar Aí foi desmantelo Aí foi recaída Então nós fomos pro motel Pra você fazer aquela gemidinha Aí foi desmantelo Aí foi recaída Então nós fomos pro motel Pra você fazer aquela gemidinha